Os afegãos que estavam no aeroporto internacional de São Paulo passam a primeira noite numa colônia de férias no litoral, que servirá de abrigo para o grupo por 30 dias. A França enfrenta a quarta noite de protestos violentos contra a morte de um adolescente por um policial. Criminosos atacam duas agências bancárias e trocam tiros com a polícia no interior de São Paulo. Veja também o perigo da erosão do Morro do Careca, cartão postal de Natal. O último fim de semana da festa de São João de Campina Grande, na Paraíba, uma das maiores do país. O caminho do fogo simbólico durante as comemorações do bicentenário da independência do Brasil na Bahia. E um passeio pelas joias da arquitetura modernista do Recife. O Jornal Hoje está começando. Os mais de 100 afegãos que estavam no aeroporto internacional de São Paulo há quase um mês conseguiram um abrigo no litoral sul do estado. Eles conseguiram passar a primeira noite no abrigo em Praia Grande, depois de um acordo do governo federal com a prefeitura. O Jornal Hoje vem acompanhando essa história desde o começo da semana. E a repórter Thaís Rosso tem todas as informações e está na cidade. Boa tarde a você, Thaís. Quais são as atualizações por aí? Oi, Nilson. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu estou aqui na associação, no Sindicato dos Químicos, onde funciona uma colônia de férias e justamente onde está funcionando esse abrigo para todos esses afegãos. Hoje cedo, funcionários da ONU estiveram aqui para fazer um credenciamento, um cadastro de todas essas pessoas e agora são 128 afegãos. Desses 128, 35 são crianças. Aqui nesse abrigo são 50 quartos, todos eles contam com cozinha, banheiro, cozinha com fogão, também com frigobar. Então, um lugar muito melhor para eles ficarem abrigados. Agora há pouco, equipes de saúde de Praia Grande montaram aqui um espaço onde eles estão vacinando esses afegãos. Eles estão sendo vacinados com vacinas para Covid, para gripe, também com outras vacinas obrigatórias aqui no Brasil. Lembrando que alguns deles já tinham sido vacinados lá no aeroporto internacional de São Paulo. Nos últimos dias, 30 afegãos foram diagnosticados com sarda, mas eles também já foram imunizados, já foram tratados e não precisa nenhum tipo de isolamento, segundo a própria Prefeitura da Praia Grande e também o governo federal que nós conversamos agora há pouco. Esses 128 afegãos chegaram aqui na Praia Grande ontem à noite. Os 128 afegãos passaram a noite no prédio da colônia de férias do Sindicato dos Químicos no litoral sul de São Paulo. Chegar à Praia Grande foi mais um desafio para esta comunidade que já enfrentou tantas outras dificuldades. No fim da tarde de ontem, quatro ônibus com imigrantes saíram do aeroporto internacional de São Paulo rumo à Baixada Santista. A viagem organizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública deveria durar cerca de uma hora e meia. Mas no quilômetro 40 da rodovia Anchieta, o comboio foi parado porque a Prefeitura de Praia Grande recusou o abrigo aos afegãos. Em nota, a administração municipal disse que primando pela saúde da população de Praia Grande e também dos imigrantes afegãos, não aceitará essa decisão da forma tratada e que teria que arcar com as despesas, com médicos, vacinas e exames. Um fiscal da Prefeitura também esteve na colônia de férias exigindo algumas documentações, como o auto de vistoria do corpo de bombeiros. Depois de quase duas horas de negociações entre o Ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, e a prefeita da cidade, o grupo foi autorizado a entrar no alojamento. Os afegãos vão ocupar os 46 dos 50 quartos da colônia de férias por 30 dias. Hoje, o Ministério da Saúde informou que o local de acolhimento dos afegãos possui estrutura adequada para o acolhimento dessas pessoas, com espaço para atendimento médico, alimentação e repouso. Como estes imigrantes chegam em voos comerciais, de acordo com a Prefeitura de Guarulhos, não é possível saber antecipadamente quando eles vêm e quantos são. Ontem, logo depois que os afegãos foram levados para a Praia Grande, um novo grupo chegou. São três homens jovens com menos de 30 anos. Eles não quiseram gravar entrevistas, mas contaram que passaram esta noite acampados aqui no aeroporto e que foram orientados a aguardar uma vaga de acolhimento. A gente está bolando um plano de contingência para o encaminhamento dessas pessoas para as vagas do Estado, não necessariamente para a Praia Grande, mas para onde houver vagas disponíveis. E agora há pouco, a nossa equipe conversou com o Ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele falou sobre a situação dos afegãos no país. O planejamento é de que eles permaneçam nessa instalação na cidade de Praia Grande por 30 dias e depois tenham o destino definitivo em várias cidades brasileiras. Serão definidas tais cidades a partir exatamente do atendimento social de saúde visando o encaminhamento, como a lei brasileira, para acesso ao conjunto de direitos que a legislação assegura para imigrantes e refugiados. Nós temos, nesse momento, equipes de saúde e equipes sociais fazendo esse atendimento, abrangendo o governo federal, o governo do Estado de São Paulo, entidades da sociedade civil e também os organismos internacionais que cuidam de imigrantes e refugiados. A gente fala agora sobre os protestos na França depois da morte de um adolescente por um policial. Hoje, milhares de pessoas acompanharam o velório do jovem Nael. A cerimônia foi em uma mesquita, em Nanterre, no subúrbio de Paris, onde ele morreu. Vamos, então, até Lisboa, onde fala ao vivo o nosso correspondente, Leonardo Monteiro, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Boa tarde a você, Léo. Boa tarde, Nilcinho, para você, boa tarde para todo mundo. A cerimônia começou por volta das oito e meia da manhã, no horário de Brasília. Os advogados da família do jovem fizeram um apelo nas redes sociais para que os jornalistas não participassem da cerimônia para dar à família do jovem privacidade e respeito nesse momento tão difícil. Milhares de pessoas foram prestar homenagem ao adolescente. Por volta das dez e meia, o cortejo saiu em direção ao cemitério da cidade e provocou uma grande manifestação nos arredores, pedindo justiça por Nael. As ruas que levam ao cemitério foram bloqueadas e a segurança por lá foi reforçada. O país está enfrentando protestos violentos há quatro dias por causa da morte de Nael. Agora há pouco, o ministro da Economia da França pediu às seguradoras e aos bancos agilidade para compensar os comerciantes e empresários afetados pela destruição dos últimos dias. Ontem, no quarto dia de manifestações, mais de 1.300 pessoas foram presas. 45 mil agentes, incluindo das forças especiais, foram convocados para tentar evitar quebra-quebra em diversas cidades francesas. A situação foi especialmente caótica em Marsella e Lyon, segunda e terceira maiores cidades da França, com lojas saqueadas, prédios e veículos queimados. Houve confusão também em cidades menores, como Toulouse, Estrasburgo, Grenoble e Lille. Segundo o Ministério do Interior, mais de 2 mil carros já foram queimados, pelo menos 200 prédios ligados ao governo vandalizados e dezenas de lojas e supermercados saqueados. O uso de fogos de artifício pelos manifestantes já feriu 250 policiais. Os protestos começaram na terça-feira, quando o jovem Nael foi morto por um policial em uma abordagem de trânsito em Nanterre, no subúrbio de Paris. Ele tinha 17 anos e era de origem argelina. Lojas e restaurantes estão fechando mais cedo hoje ou restringindo o fluxo de pessoas. Em Marsella, qualquer manifestação está proibida até às 7 da manhã de amanhã. O transporte público foi suspenso no fim da tarde em diversas cidades. O ministro responsável pela habitação disse que municípios poderão impor novamente um toque de recolher. O presidente francês Emmanuel Macron disse que vai tomar medidas para controlar as redes sociais, pedindo a remoção de conteúdos mais sensíveis que incentivem mais violência nas ruas. Ele cancelou uma visita de Estado que faria à Alemanha amanhã e vai se reunir com prefeitos da França hoje à tarde. Pela manhã, o ministro do interior se reuniu com a polícia. Disse que a violência é inaceitável e que a República vai ganhar. Ontem à noite, a seleção de futebol francesa, representada pelo capitão Mbappé, também de origem argelina, fez um apelo nas redes sociais pelo fim da violência. A justiça decretou prisão preventiva por homicídio doloso quando há intenção de matar para o policial de 38 anos, autor do disparo, que pediu perdão à família do jovem Naela. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que ainda há um grande risco na usina nuclear de Zaporizhia, controlada pela Rússia. Olha só, o presidente ucraniano recebeu hoje em Kiev o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, e pediu mais atenção internacional à situação na usina. A Espanha assumiu hoje a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. O premier declarou que queria que o primeiro ato fosse junto a Zelensky. O general americano disse que a contra-ofensiva ucraniana está mais lenta do que muitos esperavam e alertou que a retomada será muito difícil. Os Estados Unidos avaliam fornecer bombas de fragmentação ao país depois que os ucranianos alegaram que precisam de mais armas modernas para acelerar a reconquista. De volta aqui ao Brasil, a gente vai falar agora de um outro assunto, de um ataque, né, agências bancárias que provocou terror, gente, numa cidade pequena do interior de São Paulo. Vamos dar uma olhada nas imagens juntos aqui? Cerca de 15 criminosos chegaram a Santa Branca ainda na madrugada. Eles explodiram duas agências bancárias, as únicas da cidade. Os policiais chegaram logo depois e foram recebidos a tiros. A quadrilha conseguiu fugir e ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe se os criminosos conseguiram roubar algum dinheiro. Os bancos afirmaram que estão colaborando com a investigação e a polícia faz buscas na região. Um casal foi preso, suspeito de sequestrar um bebê recém-nascido no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, os criminosos roubaram os documentos da mãe e chegaram a registrar a criança. A criança foi encontrada ontem à tarde nesta casa em Piedade, na zona norte do Rio. Fabiola da Silva e o marido dela, André Correia, foram presos em flagrante. A mãe da criança contou para a polícia que conheceu Fabiola na maternidade Carmela Dutra, da Rede Municipal de Saúde, quando se internou ainda durante o pré-natal. A mulher, suspeita de sequestro, era acompanhante de outra paciente. Segundo a polícia, a mãe da criança passa por dificuldades financeiras e aceitou a ajuda de Fabiola, que teria prometido cesta básica e se oferecido para ser acompanhante dela e do bebê no hospital. De acordo com a investigação, a mãe chegou a conviver por 20 dias antes do parto com a mulher suspeita de sequestrar o filho dela. Depois que a criança nasceu, Fabiola e o marido continuaram prometendo ajuda. Na saída, eles dirigiram a casa da mãe biológica, ou seja, a acompanhante, o seu companheiro e a mãe biológica. Ao chegar lá, a mãe biológica reclamou de um certo cansaço em virtude de uma cesárea e ela, ou seja, essa senhora que foi presa, levou a criança para casa com a promessa de retornar logo no dia seguinte, o que não aconteceu. Os investigadores disseram que a mãe entrou em contato algumas horas depois, pedindo que o bebê fosse levado de volta. Mas logo depois, o casal desligou os celulares. A mãe decidiu procurar a polícia, que descobriu que o endereço fornecido por Fabiola era falso. Quando a polícia chegou aos sequestradores, descobriu que eles já haviam registrado o bebê. O marido da sequestradora declarou ser o pai da criança. A criança já registrada no nome do companheiro dessa senhora e que nós não temos ideia qual seria o destino que levaria esse recém-nascido. Nós não temos ideia, ainda estamos investigando. É bom acrescentar que essa senhora teria furtado os documentos pessoais da mãe biológica, bem como a declaração de parto em posse dela e de posse desses documentos teria feito o registro no cartório de pessoas naturais. Fabiola da Silva e o marido vão responder por sequestro e pelo falso registro de nascimento. A polícia também quer saber se eles já se envolveram em outros casos semelhantes. Bom, a boa notícia é que o bebê, nesse instante, já está com a mãe. Nós não conseguimos contato com a defesa do casal preso. Na delegacia, um homem que se apresentou como o irmão de Fabiola da Silva disse que a criança havia sido entregue para a adoção e negou que Fabiola tenha roubado os documentos. A polícia de São Paulo indiciou dois estrangeiros por favorecimento de exploração sexual mediante a fraude. E nós acompanhamos essa história aqui no Jornal Hoje. Mike Pica Palfa e David Bond se apresentavam como coaches e promoviam cursos de como conquistar mulheres. Eles usavam as redes sociais para atrair as vítimas para festas que, na verdade, faziam parte do treinamento de homens que tinham dificuldade de relacionamento. As jovens, entre 17 e 24 anos, desconheciam a intenção dos coaches e eram usadas como cobaias. Um brasileiro, Fabrício Castro, que se apresentava como mentor de homens e teria ajudado a dupla, também foi indiciado. Em nota, a defesa de Fabrício Castro disse que a participação dele se resumiu à intermediação do contrato de locação do imóvel, onde ocorreu a festa e a contratação de sistema de som, e que provará a inocência dele na justiça. Os dois estrangeiros já disseram que as mulheres não foram cobaias, que era uma festa com adultos que estavam lá por livre e espontânea vontade. E o Morro do Careca, um dos cenários mais conhecidos e visitados de Natal, está ameaçado. A erosão acelerada do Morro do Careca na praia de Ponta Negra em Natal tem provocado mudanças na duna. Chegando aqui bem perto do morro, dá para ver que uma parede de aproximadamente dois metros se formou. A areia também vem diminuindo. E esse cenário pode ser perigoso para banhistas, porque há risco de deslizamento de blocos de areia. Cumprindo uma determinação do Ministério Público Federal, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal fez um relatório sobre a situação. De acordo com a análise, blocos já se desprenderam da estrutura em março, mas ninguém se feriu. O que podemos fazer agora? Intensificar as fiscalizações com relação ao isolamento da área. E o Ministério Público Federal constatou que a Guarda Municipal não está fazendo sua parte. Educação ambiental, aumento da área de isolamento. A área é cercada para impedir o acesso. Mesmo assim, algumas pessoas ultrapassam e ficam bem perto da base do morro. A gente, todos os anos, praticamente, coloca a cerca, coloca a placa, mas a população mesmo vai ali, um vândalo ou outra, uma pessoa ou outra, acaba destruindo a cerca, destruindo a placa. A gente está estudando internamente outras possibilidades. Até 1997, quando houve a proibição, turistas e moradores da cidade podiam subir livremente o Morro do Careca, o que, segundo ambientalistas, teria causado aumento da faixa de areia sem vegetação e acelerado o processo de diminuição da duna. Além da ação humana, o mar também contribui para a erosão. O mar continua avançando, o vento continua batendo, então não tem como a gente controlar a natureza nesse aspecto. Se a gente deixasse a natureza seguir o seu ritmo natural, normal, realmente a tendência era toda essa areia que tem por cima do Barreiras, por cima da falésia, ela seria levada e aí a gente teria a exposição da falésia. Só que como a gente está fazendo esse trabalho para viabilizar a engorda, a prefeitura está avançando, então quando a gente conseguir evitar que essa maré chegue ali embaixo e continue essa erosão, então a gente vai conseguir estabilizar. A prefeitura de Natal disse que espera uma licença ambiental para poder começar a obra na Praia de Ponta Negra. Ela prevê o alargamento na faixa de areia que pode chegar a 100 metros na maré baixa. O Morro do Careca é o cartão postal de Natal, Ponta Negra, da Praia de Ponta Negra. Deveria ter um cuidado maior no Morro do Careca, isso é bem importante até para atrair mais os turistas aqui para a praia. Sobre o isolamento da área onde pode haver o desmoronamento de blocos de areia na base do Morro do Careca, a Guarda Municipal de Natal afirmou que faz o patrulhamento no local, segundo o que foi determinado em um acordo com o Ministério Público Federal. Hora de previsão do tempo, já tenho o prazer de receber aqui, Jaqueline Brasil. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado, minha amiga. Vamos nessa boa tarde para você que está aqui também no JH. É isso, já estou ansioso para saber se tem algum alerta para hoje, para esse fim de semana, já que você traz para a gente. Olha, tem alerta de chuva, porque pode chover forte nas próximas horas, em parte do leste e nordestino. Essa chuva deve ser menos volumosa do que a registrada nos dias anteriores. Só que como já choveu muito, não deixa de ser preocupante, né? Por isso, o Semadem coloca em risco moderado para lagamentos e deslizamentos. Toda a área em amarelo, que vai aparecer aqui no nosso mapa. Então, desde o Rio Grande do Norte até a Lagoas. Vamos direto para o Recife, ver como é que está a situação agora. Porque esse céu está azul, mas choveu muito durante essa semana. Ruas e avenidas ficaram alagadas, teve problema no aeroporto. Hoje pode chover mais e vocês podem aí observar a diferença da cor da água, do mar e ali do rio, por causa da chuva. Nesse momento, faz 28 graus. É a mesma condição para você que está em Garaçu, também em Pernambuco, João Pessoa, Natal, Maceió. E no Norte, o destaque é para Boa Vista. Muita chuva nas próximas horas. Hoje, as áreas de instabilidade estão se concentrando mais nas bordas do país. E olhando para o satélite, a gente olha, não consegue ver aquelas manchas, né? Que são as nuvens de chuva, especialmente na região central. E pelo jeito, a tarde vai ser de sol, naquela região que você mostrou, Jacque. Sim, olha o nosso mapa, como é que está. Amarelão, em grande parte do país. É, sol, tarde de sábado, ensolarada, com exceção, claro, do extremo da região norte, o litoral do nordeste, que eu já comentei, e áreas de Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. E falando nesse tempo seco aqui, né? Por causa disso tudo, a umidade relativa do ar vai despencar. Nessa área aqui em laranja, a umidade relativa pode ficar abaixo dos 20%. E, claro, com o tempo seco, no Salto, Salto, cidade de Salto, interior de São Paulo, olha essa imagem aqui. Nível do rio Tietê caiu. E com menos água, uma das consequências é o acúmulo de poluição e o surgimento dessa camada de espuma. É uma espuma tóxica. Então, ela vem carregada de produtos químicos. Sempre nesse período do ano, a gente observa, infelizmente, essa situação, Nilson. Sim, Jacque. Queria também que você trouxesse um pouco as temperaturas, então, para hoje. Você viu que a temperatura está bem amena aqui em São Paulo. É verdade. Friozinho, amena você for generosa. Agora no meio da tarde. Vou começar pelas mais altas, já que o Nilson está sentindo um pouquinho de frio. Palmas com 35, Rio Branco 34, Cuiabá 33. Abaixo dos 30, 29 em Goiânia, 24 aqui em São Paulo, 27 no Rio e 23 em Florianópolis. Amanhã, uma baixa pressão, vai mandar vento úmido, tá? Para o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Para a gente finalizar. Não deve ser uma chuva forte, mas vai derrubar a temperatura amanhã no Rio de Janeiro e nos próximos dias também. Jaqueline Brasil, muito obrigado pela participação aqui. Um prazer estar ao vivo com você. Prazer é meu. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Um ótimo fim de semana. E no norte do Tocantins, na divisa com o Pará, ambientalistas comemoram os resultados de um projeto que está ajudando a salvar tartarugas, que tinham praticamente desaparecido do Rio Araguaia, um dos maiores do país. Aqui as crianças aprendem sobre cidadania e sustentabilidade na prática. A visita é a um projeto que está repovoando o Rio Araguaia, com tracajás e tartarugas da Amazônia. Os alunos conhecem os tanques onde os animais ficam antes de ir para o rio e depois acompanham a soltura. O objetivo é conscientizar sobre a importância de não caçar esses animais, prática que ainda é comum no norte do Brasil. No mês de julho, por exemplo, que é o mês de férias de praia, os habitantes, os turistas, eles comem muitas tartaruguinhas, os tracajás. E isso, eles veem na prática essa soltura, essa preocupação. Na sala de aula, trabalha-se a teoria e agora eles estão vendo na prática mesmo como é importante esse movimento. A ideia surgiu justamente quando quem costumava comer os animais percebeu o impacto ambiental que a prática causava. A gente comia as tartarugas, tracajás, a quantidade era muito grande. Aí com o passar do tempo, a gente adulta, viu que isso estava diminuindo. Todo final de semana sempre saía para pescar, para rodar o rio e a gente viu que elas estavam acabando. A gente já não encontrava mais nenhum tartarugo. Precisava de uma ajuda para evitar a extinção aqui na nossa região delas. No projeto, em vez de os filhotes irem para o rio assim que os ovos eclodem, eles são mantidos em cativeiro até que fiquem mais resistentes. No começo dos anos 2000, a população de tracajás e tartarugas da Amazônia estava praticamente extinta nessa parte do rio Araguaia. Mas há 10 anos o cenário vem mudando. Por ano, o projeto tem devolvido ao rio cerca de 2 a 3 mil filhotes. Eles chegam com uma idade de cerca de 6 meses. Com isso, aumenta a probabilidade de sobrevivência, garantindo assim a continuidade das espécies. Esse ano, o número foi recorde. Mais de 6 mil filhotes foram soltos na água. E a estimativa é que pelo menos 60% sobrevivam até a idade adulta. A iniciativa é uma parceria do Instituto Ambiental de Xambioar, no Tocantins, com o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará. É gratificante para nós, nós trabalharmos no equilíbrio do meio ambiente. Trazer a conscientização da população, tanto do estado do Pará como do Tocantins, da importância de preservar a nossa biodiversidade. Para o Miguel, essa é uma aula que vai ficar por muito tempo na memória. Eu acho isso muito legal e eu gosto muito mesmo do ambiente e essas coisas. É isso aí, Miguel. Vamos para o intervalo? E ainda hoje, aqui no Jornal Hoje, um passeio pelas joias da arquitetura modernista do Recife. E a seguir, as atrações do último fim de semana do São João de Campina Grande. E Salvador recebe hoje o fogo simbólico nas comemorações pelo bicentenário da independência do Brasil na Bahia. Até já! Espero você! Na Paraíba, o São João de Campina Grande chega ao fim neste domingo, depois de mais de um mês. Nós vamos até lá, então, ver como está o penúltimo dia da festa que completa 40 anos em 2023. E quem tem todas as informações é um sortudo que também está curtindo, é o Plínio Almeida. Boa tarde a você, Plínio! Olá, Nilson! Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso, a festa está acabando. Campina Grande respira cultura nordestina nesta época. E eu estou em um dos destinos mais procurados do maior São João do mundo, que é a Vila do Artesão. Um espaço diferenciado que tem 87 lojas, 300 artesãos, onde o turista pode chegar aqui e apreciar, comprar peças muito bonitas. Vai curtir também o quê? O autêntico forró. E ainda se deliciar com a gastronomia regional. No último fim de semana, essa vila aqui do Artesão chegou a receber 15 mil visitantes. E no palco das grandes atrações, no Parque do Povo, são muito esperados os shows de Bruno Marrone, hoje, e também de Zé Vaqueiro, amanhã. São 32 dias de festa, uma festa que já está acabando e que a gente vai saber como foi agora na reportagem. Já são mais de 30 dias de festa, mas o São João de Campina Grande, na Paraíba, ainda vai até a madrugada da próxima segunda-feira. No total, mais de 340 bandas e artistas terão ocupado os palcos da festa. Ontem à noite, o forró do cantor Natanzinho agitou um público estimado em cerca de 50 mil pessoas. Mais de 2 milhões de visitantes já passaram pelo Parque do Povo, onde tem os principais shows. É o melhor São João, tem que aproveitar. Muito lindo, é realmente tudo aquilo que todo mundo fala. É a nossa cultura, a Zabumba é o nosso coração que pulsa. E com tanta gente junta, a movimentação financeira também é grande. Até domingo passado, já tinha sido meio bilhão de reais, segundo a Prefeitura. Só no Salão do Artesanato da Paraíba, foram mais de 1 milhão e 500 mil itens vendidos. Temos aí um percentual, se considerarmos ao Natal, a gente vai vender 70, 75% as vendas do mês de dezembro. O São João de Campina Grande se espalha por toda a cidade. E nessa 40ª edição da festa, a rede de hotéis recebeu ainda mais hóspedes. Segundo os dados do Sindicato dos Hotéis de Campina Grande, nos últimos anos, a média de ocupação da rede durante a festa foi de 65%. Esse ano, passou dos 70%. E quando a gente considera só o fim de semana, o resultado é ainda mais positivo. Passa de 90%. Os números de pessoas satisfeitas é o que é mais importante para a gente, porque a gente quer fidelizar essas pessoas, tornar o São João cada vez maior e trazer ano após ano essas pessoas para brincarem com a gente aqui, curtir nossa cultura e viver essa experiência do São João, que para a gente é tão importante e a gente quer tornar para essas pessoas também tão especial. E mesmo com os 32 dias oficiais de festa, neste mês de julho, o forró deve continuar nas festinhas particulares. A gente está tocando até o final de julho, porque terminou o São João, mas começam recordando. E a gente já começa a recordar o São João e por aí vai. 32 dias de forró e o povo ainda fica com saudade, quer mais. De Campina Grande, vamos para a Bahia, porque por lá as comemorações, neste fim de semana, são pelo bicentenário da independência do Brasil. É que mesmo depois do grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro, os portugueses continuaram aqui no país. Vamos falar então com o Felipe Costa, que está em Salvador, neste instante. Boa tarde a você, Felipe. Então, traz os detalhes para a gente dessa comemoração por aí. Oi, Nilson. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Jornal Hoje. A gente fala aqui do bairro de Pirajá, em Salvador, local que foi palco de uma das principais batalhas pela independência do Brasil na Bahia. E daqui a pouquinho, às quatro da tarde, chega o fogo simbólico, que representa a união do povo. Esse ano, a jornada dessa chama pelo Estado foi diferente. A gente acompanhou, nesse bicentenário, duas chamas saíram de diferentes regiões do Estado. Cidades por onde o povo lutou para expulsar, no dia 2 de julho de 1823, as últimas tropas portuguesas que ainda estavam na Bahia. No início da tarde, elas se encontraram ali em Simões Filho, que é uma cidade que fica a quase 30 quilômetros de Salvador. Cerca de 350 pessoas, entre estudantes, atletas, militares do exército, se revezam pelas estradas nesse ato que simboliza a união dos povos. Mais cedo, aconteceu a celebração do Tedeum, que marca o início dos festejos pela independência em Salvador. Um coral cantou o hino entoado em latim na Catedral Basílica, um dos mais importantes templos de fé dos católicos. No fim da tarde, acontece uma cerimônia, bem aqui em Pirajá, com hasteamento das bandeiras pelas autoridades, acendimento também de uma pira. E aqui em Salvador, Nilson, tem uma programação extensa com apresentações culturais, shows, ainda hoje. E amanhã, bem cedinho, às seis da manhã, tem um tradicional cortejo cívico, que é bem emocionante, viu Nilson? Boa, Felipe, muito obrigado pelas suas informações, um ótimo fim de semana pra você. A cidade de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, está tomada por milhões de fiéis que celebram a tradicional festa do Divino Pai Eterno. Vamos pra lá, então? Vamos conversar agora com Adriano Regis, que fala ao vivo de onde acontecem todas essas celebrações. Boa tarde a você. Boa tarde pra você, Nilson, e a você que nos acompanha. Falamos do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Movimento muito grande de fiéis que chegam pra clamar por algum milagre ou agradecer as bênçãos recebidas. Os fiéis sobem as escadarias aqui da igreja e chegam até este corredor onde está a imagem da Santíssima Trindade. Mas pra chegar aos pés do Divino Pai Eterno, os devotos fazem a Romaria. O trajeto da capital até aqui tem 18 quilômetros. Tem ainda as comitivas de carros de boi que saem das fazendas e viajam por vários dias até Trindade. Uma tradição que começou há 183 anos e é considerada patrimônio cultural brasileiro. A festa do Divino Pai Eterno, que é a maior celebração religiosa da região centro-oeste do Brasil. Começou a programação no último dia 23 e vai até amanhã. Em 10 dias, Trindade, que tem pouco mais de 140 mil habitantes, recebe mais de 3 milhões e meio de fiéis. É muita gente, Nilson. Bota a gente nisso, Adriano. Agradeço demais sua participação aqui no JH. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana pra você. E por aqui, vamos fazer um intervalo? E a seguir, a vitória do brasileiro Iago Dora na etapa de Saquarema no Circuito Mundial de Surf. E as joias da arquitetura modernista no Recife. O Jornal Hoje volta já já. Acabou há pouco a etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surf. E olha que notícia linda. O brasileiro Iago Dora levou o título em sua primeira final na Elite do Esporte. E quem acompanhou tudo e vai trazer essas informações pra gente, essa ótima notícia pro Brasil, é o repórter Rafael de Ângeles. Boa tarde a você, Rafael. Conte então todos os detalhes dessa conquista. Tudo bem, Nilson? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui no JH. Uma vitória inédita pro Iago Dora. Como você disse, ele nunca havia disputado uma final de etapa do Circuito Mundial de Surf. Ele tá no circuito desde 2018, de uma maneira recorrente, assim. Não tinha chegado a uma decisão. Chegou na sua primeira decisão e logo conquistou o título. E além disso, recebeu uma nota 10. A primeira nota 10 da carreira dele. Uma manobra espetacular. Um aéreo altíssimo. Ele aterrissou muito bem. Na hora que ele aterrissou, ele já sentiu ali que tinha conseguido uma coisa espetacular. Inclusive que tinha conseguido uma nota 10. Eu perguntei pra ele depois do título. Ele falou, não, eu tinha certeza que seria 10. Porque foi algo muito bonito mesmo. Algo que levantou a praia aqui de Itaúna, em Saquarema, no litoral do Rio de Janeiro. Pela quinta temporada consecutiva, que tem uma etapa brasileira no Circuito Mundial de Surf. Ela é vencida por alguém da casa, né? O Adriano de Souza, o Mineirinho, venceu lá em 2017. Depois, três campeonatos seguidos, vencidos pelo Felipe Toledo. O Filipinho, que é o atual campeão do mundo. E agora, o Iago Dora conquistando esse título. O Iago Dora, de 27 anos, que nasceu em Curitiba, cresceu em Florianópolis. Mas tem uma relação muito forte aqui com o Saquarema. Porque foi aqui, lá em 2017, quando ele foi convocado, quando ele foi convidado pra participar da etapa, que ele foi muito bem e eliminou adversários importantes na época. Como, por exemplo, o Gabriel Medina, que já era campeão do mundo. Então, o Iago Dora vive um momento, uma ligação muito especial com o Saquarema, conquistando esse título. E pra registrar, entre as mulheres, a Caitlin Simmers, de apenas 17 anos, muito jovem, venceu a australiana Tyler Wright e foi campeã entre as mulheres. Por aqui, a gente só tinha uma representante da elite, que é a Tatiana Weston Webb, caiu na repescagem. Volto com você, Nilson. Um abraço. Rafael de Angeli, trazendo uma ótima notícia pra nós aqui no JH. Muito obrigado. Um ótimo fim de semana pra você. E a cidade do Recife guarda joias da arquitetura modernista. 118 edifícios já foram catalogados pelos pesquisadores. Agora, moradores e turistas contam com um aplicativo de celular pra identificar, conhecer e curtir essas construções. Este é o edifício Acaiaca, um dos mais famosos do Recife. A construção de 1950, no coração da Praia de Boa Viagem, é um marco da arquitetura modernista na capital pernambucana. Grandes espaços, grandes vãos, fluidez espacial, muita luz, salubridade, integração interior-exterior. O modernismo, ele traz uma nova, digamos assim, uma nova concepção pra o espaço. Ele integra o interior com o exterior. O jardim, tá certo? Com o espaço interno. Nas primeiras décadas do século XX, a simplicidade surpreendente da arquitetura moderna se espalhou pela cidade. Esta casa de 1950 tem venezianas de madeira em harmonia com as colunas à mostra. A escada tem degraus cravados à fachada. Era uma época em que o Recife fervia com ideias inovadoras. A arquitetura provocante e funcional ganhava força na cidade toda com projetos marcantes que ainda podem ser admirados hoje em dia. O aplicativo que ajuda moradores e turistas a identificar esses locais tem endereços, fotos e histórias de 118 imóveis modernistas da cidade. A gente tem muitas histórias, muitos sites que falam sobre arquitetura colonial, arquitetura classicista, eclética, mas sobre arquitetura moderna ainda muito pouco. Então esse é um app que faz o cidadão, não só o visitante, não só o turista, nem só as pessoas de arquitetura, mas o cidadão de forma geral conhecer mais sobre a sua cidade. O centro guarda prédios encantadores. As linhas retas com aplicações de elementos vazados de argamassa na fachada do edifício Santo Antônio de 1964 formam uma espécie de renda para quem olha. Este edifício de 1975 é uma referência. O Jardim de Burlemax e o Espelho d'Água fazem parte do conjunto de quatro blocos. A Biblioteca Pública do Estado, de 1970, tem um pé direito duplo, com mais de oito metros de altura. São dois pavimentos, entre salas de leitura e acervo. No Jardim, um painel do artista plástico pernambucano Francisco Brenan. O edifício Barão do Rio Branco, de 1966, tem 16 andares e uma vista de 360 graus da cidade. Os blocos, revestidos de azulejos que compõem a fachada do prédio, escondem os guarda-roupas dos apartamentos. O arquiteto Luís Amorim é um dos moradores e filho de Delfim Amorim, que projetou o prédio. Os edifícios em altura não eram tantos assim e era um campo riquíssimo para a exploração da arquitetura, não apenas como arte utilitária, mas também como arte expressiva. Esse edifício constitui um exemplo nas duas direções. É um objeto de embelezamento da cidade. Gilberto Freire dizia uma frase, que é o Recife, não é uma cidade que você se entrega a uma paixão à primeira vista. É uma cidade que lhe conquista. É uma cidade que o passo a passo faz com que você se torne um enamorado, se torne um apaixonado pela cidade. O Jornal Hoje termina aqui. Para rever as reportagens, basta ir lá ao Globoplay. Outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, muito obrigado pela sua companhia e um ótimo fim de semana para você. Boa tarde, muito obrigado pela sua companhia e um ótimo fim de semana.